E a bola pro gol! Tá na rede! Gol! E é do Cruzeiro! É de Borges! Borges de cabeça! Cruzamento pra área! No primeiro do Júlio Batista não deu! Agora o Borges subiu sozinho! Desviou! E ela foi morrer no canto esquerdo de Marcelo Lomba! Abre o placar o Cruzeiro! Aos 25 minutos! Festa do Baiano Borges! Com direita, pirueta e tudo mais! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia! Borges, número 9!